Tipo cometa, mas isso é a nave, Porsche Panameron, então macerate Se é duas rodas, nem viu nós passando olho num, é impossível Cordão de ouro, tem vários quilates, várias quises são entre elas e as Desacredita, vem ver se é verdade, porque falar é indescritível Para as delas, como de costume, capa geste é a que nós assume Sem vergonha, essa é a palavra, pode jogar na cara Te proporciona, então vê se desfrute, mas se liga e não se ilude Sou imune a lorota, capa só foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel, em questão de segundos te levo a ação É só jogo sujo, é sexo bruto, quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta, só as mais mais Que vai pra foda, até se copé já não está resumindo Entrou no meu mundo, é o caminho sem bola Paixão, 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 paixão Paixão casual, apenas atração carnal Se apaixonou, perrecou Mas senti que tá normal, só pra girar o capital Mas é caô, tu perdeu, aposta amor Paixão casual, apenas atração carnal Se apaixonou, perrecou Mas senti que tá normal, só pra girar o capital Mas é caô, tu perdeu, aposta amor Tipo cometa, mas isso é a nave Porto de Panameira ou então macerate Se é duas rodas nem fui nós passando olho nu É impossível Cordão de ouro tem vários quilates Várias quises são entre elas e as Desacredita, vem ver se é verdade Porque falar é indescritível Para as dallas como de costume Cada chefe aqui nós assume Sem vergonha essa palavra Pode jogar na cara Te proporciona e também se distrute Mas que liga e não se ilude Foi imune a lorota, que a pasta foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel Em questão de segundos te levo a ação É só jogo sujo, é sexo bruto Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta Só as mais mais que vai pra foda Até se copé já não está resumindo E todo o meu mundo é o caminho sem bola Paixão, 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 paixão Paixão casual, apenas atração Carnal se apaixonou, perreco Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu a aposta, amor Paixão casual, apenas atração Canal se apaixonou, perreco Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu a aposta, amor Oh, na, 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 na Everybody say like Oh, na, 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 na Game armor Oh na na na, oh na 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 na